Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos fazer juntos a oração para fortalecer a fé de São Tomé. São Tomé, através do mistério da ressurreição, conseguiu fortalecer sua fé e sua coragem, acreditando que com Cristo estaria sempre acompanhado e amparado. Ele levou as histórias e a verdade de Cristo para lugares longínquos, movido por uma fé inabalável. Assim somos nós, na nossa vida diária, somente com fé que a Mãe fecunda da esperança, podemos acreditar que venceremos todas as provas que a vida nos traz e que amanhã será um dia melhor. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Estamos vivendo e aprendendo a vencer os desafios da matéria, aprendendo a escolher o bem maior para todos os envolvidos. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe nosso conteúdo com seus amigos. Assim formaremos cada vez mais uma egrégora forte de oração, levando nossas intenções aos céus. Que o milagre que trazes em teu coração se torne verdade em sua vida. Vamos nos preparar para orar. Pense agora nas suas intenções para essa oração. E vamos incluir também todas as intenções deixadas nos comentários desse vídeo. Na certeza de que nossas intenções são ouvidas e que somos amparados por Cristo, pela Santa Trindade, Mãe Maria e Santo Homé, faça uma respiração profunda, relaxe sua mente e vamos rezar com muita fé nesse instante. Oração para fortalecer a fé. Protetor da minha vida, Santo Homé, amigo fiel, ajudai-me a crer sempre e mais na promessa maravilhosa de amor que Deus tem para mim. Diz o Evangelho que reconhecestes o Senhor ressuscitado ao tocar-lhes as feridas abertas pelos pregos e pela lança. Concedei a nós a graça de também percebermos a presença real de Jesus em nossa trajetória. Iluminai-nos com a sabedoria dos céus para identificarmos e preferirmos as obras do bem. Ensinai-nos a sermos bons discípulos do Senhor e a levar a cruz de todo dia com um olhar voltado para o Jesus Salvador. Tirai-nos a incredulidade para que sejamos verdadeiros adoradores. Sobre vosso auxílio e exemplo, prometemos estar aos pés do Altíssimo e sempre o bem dizer, falando as mesmas palavras que pronunciastes ao reconhecer Cristo, meu Senhor e meu Deus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Protetor da minha vida, Santo Tomé, amigo fiel, ajudai-me a crer sempre mais na promessa maravilhosa de amor que Deus tem para mim. Diz o Evangelho que reconhecestes o Senhor ressuscitado, ao tocar-lhes as feridas abertas pelos pregos e pela lança. Concedei a nós a graça de também percebermos a presença real de Jesus em nossa trajetória. Iluminai-nos com a sabedoria dos céus para identificarmos e preferirmos as obras do bem. Ensinai-nos a sermos bons discípulos do Senhor e a levar a cruz de todo dia com um olhar voltado para o Jesus Salvador. Tirai-nos a incredulidade para que sejamos verdadeiros adoradores. Sobre vosso auxílio e exemplo, prometemos estar aos pés do Altíssimo e sempre o bem dizer, falando as mesmas palavras que pronunciastes ao reconhecer Cristo, meu Senhor e meu Deus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Protetor da minha vida, Santo Tomé, amigo fiel, ajudai-me a crer sempre mais na promessa maravilhosa de amor que Deus tem para mim. Diz o Evangelho que reconhecestes o Senhor ressuscitado ao tocar-lhes as feridas abertas pelos pregos e pela lança. Concedei a nós a graça de também percebermos a presença real de Jesus em nossa trajetória. Concedei-nos com a sabedoria dos céus para identificarmos e preferirmos as obras do bem. Ensinai-nos a sermos bons discípulos do Senhor e a levar a cruz de todo dia com um olhar voltado para o Jesus Salvador. Tirai-nos a incredulidade para que sejamos verdadeiros adoradores. Sobre vosso auxílio e exemplo, prometemos estar aos pés do Altíssimo e sempre o bem dizer, falando as mesmas palavras que pronunciastes ao reconhecer Cristo, meu Senhor e meu Deus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.